Jaguaré, uma cidade tranquila e acolhedora. Um ótimo lugar para morar e investir. Por isso, a Soma Urbanismo traz uma nova oportunidade para você ter o seu lote. Depois do sucesso de vendas da fase 1, chegou o Riviera 2. Lotes de 200 metros quadrados a partir de 34.990. Infraestrutura completa, prontos para construir. Escolha a condição de pagamento e faça já o melhor negócio. Central de Vendas 3769-1154. Mais um produto com a qualidade Soma Urbanismo. A Soma Urbanismo.